Oração de São Bento A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, Obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. Apresente agora, Deus, a graça que você mais precisa. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Bento, Rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos hoje para o 12º dia dos 30 dias com São Bento. No dia de hoje nós vamos falar sobre possessão demoníaca. Algumas pessoas perguntam assim, Padre, existe possessão demoníaca? Alguém pode ficar realmente possesso do demônio, do diabo? A resposta é sim. A resposta é sim. É possível. Padre, isso é comum? Não. Isso não é comum. Isso é raríssimo. Então vamos falar um pouco mais sobre esse assunto para conhecermos, compreendermos aquilo que é o ensinamento da igreja. Se nós olharmos para o Evangelho, mesmo que alguns teólogos, biblistas, algumas pessoas quando interpretam o Evangelho dizem que Jesus de fato queria dizer outra coisa, que naquela época a medicina não era tão avançada, então problemas físicos, às vezes falavam que eram psicológicos, mas existem vários relatos, vários textos que realmente mostram Jesus Ele libertando, Ele fazendo uma cura de alguém que estava possesso do demônio. Isso daqui nós encontramos na Bíblia. E mais do que isso, quando nós olhamos para a igreja, a igreja tem exorcistas. Então a pergunta é, se a igreja tem exorcista, por que ela tem exorcista? Qual a razão que a igreja tem exorcista? A igreja tem exorcista, porque algumas pessoas precisam ser exorcizadas. Então existe possessão demoníaca. Porém, é algo muito raro. A igreja para dizer que uma pessoa está possessa pelo demônio, primeiro ela vai fazer uma grande investigação. Ela vai ver se não é problema psicológico. E logo que começa a investigação, já entra nesse quesito psicológico, a maioria dos casos já vão ser respondidos. Ou é uma pessoa, muitas vezes inconscientemente, ou uma pessoa que está frágil emocionalmente. Às vezes uma pessoa que quer atenção. Às vezes uma pessoa que tem um conflito muito sério. Uma pessoa hipersensível. Então tem ali várias características que a pessoa pode ter que responda esta pergunta. Será que não é um caso espiritual? Ou melhor, será que não é um caso físico? Será que essa pessoa não tem um problema psicológico? Então pode ser que esta pergunta, será que realmente é o demônio? Pode ser que a resposta seja não. Porque encontra-se outra razão. Se a igreja investigar e perceber que não existe nenhuma razão, a pessoa é católica, ela participa das atividades da igreja, e aí normalmente a gente conversa com a família, conversa com as pessoas que trabalham, e aí se as pessoas disserem, não, é uma pessoa normal, pessoa equilibrada, é uma pessoa normal, não tem nenhum sinal psicológico de nada que é problemático, de nada que não é sadio. Então se a igreja vai tirando todas as possibilidades, ela vai tirando todas as opções, e percebe que nenhuma delas pode ser, além de ser algo psicológico, além de ser algo de fato demoníaco, aí a igreja sim, depois de uma grande análise, ela vai falar que realmente a pessoa pode ter realmente uma possessão demoníaca. Mas normalmente, normalmente, normalmente é algo muito raro. Toda diocese deve ter um exorcista. Uma vez uma pessoa querendo ofender a diocese, veio dizer assim, essa diocese ela está toda errada. Eu falei, toda errada? Toda é muito. Por que ela está errada? Porque essa diocese não tem exorcista. Isso é algo que ninguém pode dizer. Eu falei, tem, tem um exorcista, sim, o bispo é exorcista. Não, o bispo não é exorcista. Veja, na última ceia, quando Jesus, ele instituiu o sacramento da ordem, os apóstolos receberam o sacramento da ordem na sua plenitude. O sacramento da ordem, ele se desdobra em três níveis. Ele se desdobra em três diferentes... A palavra pode ser graus. A palavra grau é uma palavra melhor para expressar. Então, o sacramento da ordem, ele começa com o diaconato, depois ele tem o presbiterato, e depois ele tem o episcopado. O episcopado tem o grau do sacramento da ordem na plenitude. Não existe nada que um diácono e um padre possa fazer que o bispo não pode fazer. Então, se um padre pode ser exorcista, o bispo que tem a plenitude do sacramento da ordem, ou seja, tem tudo aquilo que um padre pode fazer, tudo aquilo que é uma capacidade, que é um ministério sacerdotal, pode ser exercido pelo bispo, o bispo, em si, ele é um exorcista. Não só o papa, mas todo bispo, ele tem a plenitude do sacramento da ordem. Naturalmente, muitos bispos, mesmo tendo a possibilidade de fazer exorcismo, esses bispos, eles não são tão bem treinados, talvez ele não tenha tanta experiência nessa área, então, é normal que ele tenha alguém na sua diocese para acompanhar esses casos. Querido irmão, querida irmã, muitas pessoas vão dizer assim, padre, depois de tudo isso, o que que fica? Então, nós vamos perceber assim, vamos ver aquilo que fica. Primeiro, o que fica? Existe possessão demoníaca. Existe, existe, porque senão a igreja não teria exorcismo. Agora, segundo, isso não é tão comum. Ah, de repente a pessoa começa a enrolar a língua, pode ser uma epilepsia, pode ser que não seja problema do demônio, então a igreja vai tirar todas as opções antes de dizer que é realmente uma possessão demoníaca. Segundo, não foque nessas coisas. Não foque nessas coisas. Por que o padre diz isso? O padre diz isso porque é algo formativo, mas, querido irmão, querida irmã, eu penso assim, uma pessoa que, ela confessa, está em estado de graça. Uma pessoa que recebe a Eucaristia. Uma pessoa que não prejudica a vida dos outros. Será que Deus não é maior, mais forte do que o demônio? Então, você pode ficar muito tranquilo, se você está em estado de graça, vive a sua vida corretamente. Se você foca naquilo que realmente é importante, naquilo que é essencial da sua vocação. Eu imagino que você vai superar e o demônio não vai habitar em você. Por quê? Porque você é um templo do Espírito Santo. Muitas vezes, o padre diz isso no começo e repete, problemas ou pessoas que dizem de possessão demoníaca, elas estão frágeis emocionalmente ou psicologicamente. Essa pessoa precisa de uma ajuda, precisa de uma partilha, ela precisa, muitas vezes, até de um tratamento. E aí, curando a parte psicológica, essa parte da possessão, ela vai mudar. Padre, você já viu alguma vez algum caso, alguma, algo assim nesse tipo? Eu vi uma vez. Se foi aqui na cidade que eu moro mesmo, foi em Macau. No Brasil, eu vi muitas coisas, mas tenho quase certeza que nenhuma delas era possessão demoníaca. Tinha uma pessoa, uma mulher que não é batizada, não sei se isso influencia ou não, uma pessoa, uma mulher que não era batizada, tem alguns sinais de problema psicológico, mas, de repente, eu lembro, era o final do ano acadêmico, na universidade, eu era capelão, e eu fui buscar a Eucaristia, porque tinha muitas partículas, aqui é um local muito úmido, Macau é muito úmido, então eu não queria deixar a Eucaristia no tabernáculo. Estava trazendo a Eucaristia para casa, estava de ônibus, de autocarro, e aí, quando eu voltava, a Eucaristia na minha mala, uma âmbula, e eu, segurando a Eucaristia, de repente, uma pessoa começa a me ligar, no meio do caminho. Ah, eu não estou bem, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, eu conheci essa pessoa. Já tinha alguns sinais, ah, eu preciso de ajuda, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, porque não tem mais sentido, e eu mudava as vozes, eu falei, isso daqui é coisa séria. E aí, esse ônibus que eu estava, ele podia parar na minha casa, como podia ir adiante, ia ficar perto de onde que essa pessoa estava, mais ou menos, uns 15 minutos da minha casa. E aí, eu cheguei lá, me recordo, e a pessoa estava com um semblante totalmente diferente, eu vou destruir tudo, e de repente, falando em inglês, falando em inglês, e aí, de repente, ela começava meio a cantar, parece que era coreano, ou japonês, algo muito diferente. E ela falou, eu vou atravessar a rua, e agora eu tiro minha vida. E aí, eu me recordo, que um momento, eu disse assim, então, você vai, então, pode tirar sua vida, fica à vontade. E aí, ela viu que eu não fui, ela deu um passo para trás, e ficou assim. E aí, eu falei assim, meu Deus, isso daqui, eu não sei se é verdade ou não. Eu falei assim, mas ela nem sabe o que é Eucaristia, vamos ver se é verdade ou não. E aí, eu colocava a mão assim no ombro, falava, rezava, e não acontecia nada. E aí, de repente, eu peguei a âmbula, peguei a âmbula, e coloquei na cabeça dela. Peguei a âmbula, coloquei na cabeça, e falei assim, em nome de Jesus, falava em português, ela não entende nada em português, falava em português, em nome de Jesus, que se for, se for, aqui era uma possibilidade, se for uma possessão demoníaca, que esse demônio sai, porque pelo meu ministério sacerdotal, eu ordeno que você também é um templo do Espírito Santo. Falava e, de repente, começou a mudar as vozes e gritar, e um monte de coisa estranha, e acalmou tudo. Acalmou tudo, parecia que era outra pessoa. Então, aquilo ali me mostrou que realmente é possível. Mas não é coisa para se brincar. Então, padre, existe? Existe, mas, quando alguém tem sinais de possessão demoníaca, procurar uma boa conversa, procurar um bom psicólogo, um bom psiquiatra, conversar com as famílias para ver se não é problema de relacionamento, se tudo isso estiver ok, aí sim, nós vamos procurar um exorcista. Irmão, irmã, nós somos templos do Espírito Santo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Nós somos obra amada e realizada de forma perfeita por Deus. Esteja na verdade, esteja em estado de graça. Não tenha medo de nada nem de ninguém, porque nós somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo dele habita em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê a graça por intercessão de São Bento, de ser curado, de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo que é psicológico, de tudo aquilo que é físico. Tome posse da graça de Deus. Deus quer você livre, feliz, mas principalmente santo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a Tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a Tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem despedido? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma minha tempestade, acalma o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Aumenta minha fé em Ti Aumenta minha fé em Ti Aumenta minha fé em Ti Por que tem desmedo? Por que tem desmedo, filho? Por que tem desmedo? 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 Aumenta a minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma a minha tempestade Acalma o meu coração Devolta a paz que vem em Ti, Senhor Aumenta a minha fé em Ti Não me deixa fraquejar jamais Ao som da Tua voz, tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Vai acalmar